Municipal de Xereda, com suas belas apresentações por onde passa, representando muito bem o nosso município, regida pelo maestro Sr. Carlos Zegger. Desfilando agora o pelotão da equipe técnica em administração, formando novos talentos. Música Vamos, Márcio. Força aí. Como é que tá? Certinho. Certinho, você. O pelotão de ensino médio é representado por alunos das primeiras e segundas séries do período matutino, vespertino e noturno. Música Gostaríamos de agradecer a participação da Escola Miguel Couto, através da sua direção e toda a sua equipe, pelo belo desfile que estão fazendo nesse dia comemorativo. Música Vamos receber o terceirão, que está representado pelos alunos concluintes das terceiras séries. Música 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 Olhar pro lado é meio ponto. Olhar pro lado é descontado é meio ponto. Se falar é menos dois. Música Encerrando o destino cívico da unidade escolar e representando o tema sustentabilidade, a escola participa com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores.